A Elisângela coloca, a Camila interceptou no meio do caminho, levantamento da Fabi, região e a bola entrou pelo bloqueio. A Fabi comemora como se fosse um gol. Ela fez uma defesa espetacular e depois levantou de manchete de costas, Marco Freitas. Esse é o sentimento do Líbero, né? A paixão pela posição é por aí. Você não finaliza, você não pontua. Então a sua participação tem que caracterizar um ponto seu. A vibração da Fabi é completamente justificável. Mais um saque da Camila. Mais um passe ruim da Natália, de manchete. A bola vem rifada, hein? Elisângela disputou no alto, a Denise atentou, a bola escapuliu. O Rio vai encostando no placar, décimo terceiro ponto, Janaína Xavier. Entrando a Silvana no time do Osasco, saindo. Vai dar uma opção aí de ataque para a equipe do Rio de Janeiro. Vou explicar o que ele vai fazer agora. Apesar de ter entrado no lugar de uma oposta, ela vai aparecer na recepção, junto com a Paula e com a Marcelinha. E vai encostar a Natália na rede para ela ficar preocupada só com a virada de bola. Apesar de entrar como oposta, vai fazer a função da ponteira passadora. E a Camila já sacou para cima dela. Foi um bom passe. E a bola colocada apenas pela Natália, que está sem confiança. Camila, Sassá atacou, a bola bateu no bloqueio. Voltou ali com a Camila, tentou a Sassá buscar, não deu. E finalmente desencalhou essa rede de Osasco. Um belo bloqueio. Que bloqueio importante. E que importância o passe da Silvana, né? Você vê a visão do Luiz Omar de Moura. Foi só para essa virada de rede. Porque o Luiz Anjo vem muito bem no ataque e ele não quer abrir mão dela. E preparou a jogada para a Natália pontuar. Pena que ela largou. Sorte que o bloqueio foi eficiente. E a Natália, que fez uma boa passagem na última vez que esteve no saque, vai sacar de novo. 13 tem o Rio, 17 tem a equipe de Osasco e estamos no segundo set. Menos força, Natália. Para a posição da Natália, agora tem a opção da Sueli no banco, caso ele queira modificar. Porque normalmente a briga por essa posição é entre a Silvana e a Natália. Michele vai sacar. A torcida pede um ace para a Michele. Saque da Michele, o passe da Natália. Agora sim caprichou. Carol levantou com a Paula. A bola veio bem chutadinha. A Paula foi para a paralela. E marcou o 18º ponto para a equipe de Osasco, que tem 4 pontos de vantagem, Marquinhos. Já teve 8, né? Já teve 8, lembrou a Janaína muito bem. Verdade, bem lembrado pela Janaína. A posição agora ainda é confortável, mas tem que abrir o olho. Porque o Rio de Janeiro cresceu no 7. Sacando a Denízia. A bola flutuou. A Fabi fez o golpe de vista. Tirou o corpo da frente. Erro de saque, ponto. O 19º ponto. Perdão, desculpe. O 15º ponto. 18, 15. E agora tem alteração, né, Janaína? Entrou a Amanda, saiu a Fabiana no time do Rio de Janeiro. Amanda entra como entrou a Suelen, por exemplo, na equipe de Osasco no primeiro set. Uma ponteira passadora que entra para sacar e reforçar a equipe na recepção e defesa. 18 a 15 para o Osasco no segundo set. Sacou a Amanda. Em cima da Paula. Carol joga atrás com a Elisângela. A bola bate no doqueio no fundo ali. Pegou na cobertura ali. Amanda, a bola toca na fita. Toca na mão ali. E a Paula fica desesperada. Diz que a bola não tocou. A Carol pede calma ali às companheiras. O hábito está dizendo que tocou. E a Paula pede desculpas porque a companheira disse que realmente tocou. Foi muito elegante a bala. Não mal. Está no clima da partida. Será que ela não tocou? Ela falou. À medida que as companheiras confirmaram o toque, ela elegantemente levantou a mão e concordou com a arbitragem. Vai mão para trás. Vamos ter que cortar. Fica o saque. Não pode aliviar o saque, não. Inteligência. Pegou o mal, vamos ver. Respira. Respira. Respira, se forra. Tem que jogar nesse nível assim, com a pressão ela. Aí é melhor. Ela vai parar pra você. Bota a bola de fora. Tá? Ali na posição 11. Está uma porra ali. Vai lá. Vai jogar. Aí depois começa de novo. Agora, presta atenção. Quem está na frente tomando a rosa, galera. Tá? Fecha. E lá agora tem que ir para o time começar de novo. Vamos lá. É, apesar de estar na frente, como o Zomar bem colocou ao longo de todo esse set, o primeiro tempo técnico estava 8x3. A diferença caiu bastante. O momento emocional agora é favorável à equipe do Rio de Janeiro pela evolução na reação da partida. Mais um saque da Amanda. Mais um passe ruim da Natália. E o Rio encosta no placar 17 para o Rio, 18 para o Osasco. A Janaína lembrou, estava 8 pontos na frente. Agora um só, Marquinho. Janaína? Entrando a Sueli no Rio de Janeiro, saiu a Natália. Como eu disse, normalmente entraria a Silvana. Como naquela passagem ela teve que entrar no sacrifício por causa da Elisângela, Sueli vem para o jogo como ponteiro passador. Vai de novo a Amanda para o saque. Uma boa alteração do Bernardinho no saque aí da Amanda. Carol Boquerque. Bola chutadinha com a Paula. Cobertura da Sueli. Carol levantou. Bola de segurança. Paula atacou de novo no bloqueio. Buscou a Regiane. Michele empinou. Bola baixa. Sassac só colocou. Daniele Scott. Nem tirou a mão e nem fez uma jogada ofensiva. Ela só travou a bola na própria quadra. Agora ele serve com a participação muito importante do Bernardinho. Ele fez uma inversão com 8x3. Uma inversão que, a meu ver ali, ele arriscou tudo mesmo. Porque a Daniele não vinha jogando mal. Mas ele precisava de uma rede maior de bloqueio. E maior potencial de ataque com a entrada da Regiane. Deu certo. Mais a entrada da banda do fundo que vem dando certo. 18x18. O passe da Paula não foi bom não. Mas ela atacou muito bem essa bola. Passou mal, mas atacou bem. A Paula décimo nono ponto e desencalhou de novo a rede agora. 19x18 para a equipe de Osasco. Elisângela vai para o saque. E vai forçar. Aí, Elisângela. Fabi. Camila Adão com a Thaísa. Bola longa. Marcelinha. Com uma das mãos. Sueli Paula. Sensacional. Camila Adão. Regiane Atacola. Batendo o bloqueio. E saiu. A Paula Pequeno fez uma jogada monstruosa. Jogada muito rica. Porque a defesa foi sensacional. Repara o que faz a Camila Adão. Ela percebe que a Paula vai no fundo para fazer a defesa. Força o jogo justamente na posição onde ela deveria estar. Ela chega atrasada e a Regiane se aproveita disso. Muito inteligente a Camila. Muito inteligente. 19x19. Saque da Regiane. Paula. O passe está ruim. O passe está ruim. Passa à frente o Rio. 20x19. Caiu muito o rendimento das ponteiras responsáveis pela receita. decepção. A Natália já foi para o banco por conta disso. E a Paula comete seu segundo erro no passe. 20x19. Regiane sacou na rede. Sacou na rede a Regiane. Ponto de empate. 20x20. Passamos de 24 minutos o tempo desse segundo sete. Esse foi o oitavo erro de saque da equipe do Rio de Janeiro. Até o momento só a Fabiana não errou o saque. As demais jogadoras todas erraram nesse fundamento. Vai sacar a Paula pequeno. Bom saque da Paula. Passa à frente o Osasco de novo. 21x20. Bernadinho vai à loucura. A Paula simplesmente tirou a força do saque e surpreendeu o Assasá. Muito bom o trabalho da Paula no saque no momento mais oportuno e impossível. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Bernardo Rezende. Desenvolvido. Acabou. Calma lá. Entendeu? Como é que é isso? Nós somos nós. O que aconteceu é o seguinte. Passou. Passou. Volta lá. O que aconteceu é o seguinte. Todo posto estourado. Por favor. Eu vou, você não me ouve. Ela ouve a defesa. Passa ela. Então erros nossos. Tras de nós. Ela passando à frente e erros. Calma. Ela é em segurança. Ela toca e sai aqui. Ela vem lá pro chão. Joga pra cima. Respira. Vamos lá. Vamos lá. O Bernadinho preocupado com o saque. Chamou a atenção. E a gente tá registrando a presença aí do Bebeto e da Denise. Que tem lugares cativos aí. O Bebeto grande, craque Bebeto. Acabou de chegar o Bebeto ao lado da Denise. A esposa Denise. Esse casal lindo aí. A Denise foi jogadora de vôlei. Exatamente. Jogou nas categorias de base do Flamengo no Rio de Janeiro. E não podiam perder o jogo, né? Sai o Bebeto. Grande craque. Tetracampeão mundial, Bebeto. Saque na rede. Ponto de empate. 21 a 21. Esse foi o quinto erro de saque da equipe de Osasco. O quarto nesse segundo de sete. E o segundo da Paula. Os dois nesse sete. Vai sacar a Sassá. Passa da Marcelinha. Carol Buquer com uma das mãos. Dan Scott. Sensacional. Que levantamento da Carol Buquer. Espetacular. Porque a Thaisa e a Michele saltaram com ela. Isso é um erro. Não pode as duas jogadoras queimarem na bola de segunda. Precipitação do bloqueio do Rio de Janeiro. E um lindo trabalho da Carol Buquer. 21 para o Rio. 22 para o Osasco. Passe da Michele. Camila com a Regiane. Deixou a Regiane livre, livre, livre. Que bola da Regiane. Tinha a impressão que a bola estava chegando um pouco baixa. Ela acelera a última passada. Ainda tá com uma paralela. Que é o ataque mais complicado nesse tipo de situação. Entrou Fabiana. Saiu Amanda no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Janaína. 22 a 22. Saque da Thaisa. Saque na rede. Mais um erro de saque da Thaisa. Terceiro dela. Segundo é sete. 23 a 22. Vai pro saque Carol Buquerque. Um jogo absolutamente incrível na Superliga. Saque da Carol. Passe da Thaisa. Camila Dão com a Regiane. Meio fundo atacou na rede. É ponto do sete para o Osasco. 24 a 22. Marco Freitas. A menina deu uma bronca pela distribuição da Camila. Ele achou que acabou forçando demais a jogada com a Regiane. Mais um saque da Carol. Passo ficou ruim. Camila. Fabiana só fez passar. A Denizia jogou pro alto. Osasco pode vencer o segundo sete. Sueli. O primeiro ponto dela é o 25º ponto de Osasco.